Pessoal, tudo bem? Hoje eu estou com essa questão de matriz aqui do concurso da prefeitura de Cambé 2023, analista, programador. Vem comigo, fala assim, considere a matriz A, 1, 5, 2, menos 3 e a matriz B, 3, X, Y e 7. Sabendo que a matriz A mais B é 4, 1, 8, 4, então o valor de X mais Y é, então eu preciso calcular o valor de X, o valor de Y e somar. Então eu vou pegar aqui, ele fala assim, que A mais B é igual a essa matriz aqui. Então eu vou escrever aqui a matriz A, já vou seguir essa ordem aqui. A matriz A é quem? 1, 5, 2, menos 3. Então eu vou colocar assim, 1, 5, 2 e menos 3. Vou somar com a matriz B. A matriz B é 3, X, Y e 7. Estou caminhando por aqui, isso vai ser igual a quem? A matriz aqui, 4, 8, 1, 4. Tranquilo. Agora eu vou fazer essa soma aqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar esse elemento com esse elemento, 3 mais 1, vou formar aqui, vai dar 4. Aqui esse elemento com esse elemento é 5 mais X, então eu vou colocar assim, ó, 5 mais X, ou X mais 5. Perceberam? Eu peguei esse com esse, esse com esse. Agora eu vou pegar esse mais esse daqui, ó, que são correspondentes. É 2 mais Y. E vou pegar esse menos 3 aqui com 7, ou seja, 7 menos 3 que vai dar 4. Isso vai ser igual a 4, 8, 1 e 4. Agora você vai fazer o seguinte, como é uma igualdade, observe que esse elemento é igual a esse, ó. Esse daqui é igual a esse, então eu vou afirmar que esse X mais 5 aqui, ó, X mais 5 vai ser igual a esse elemento 8 aqui. Já acho o valor de X ali, ó. Beleza. Aí eu já vou resolver aqui, ó, X vai ser igual a 8, esse mais 5 vem pra cá, menos 5, X igual a 3. Já achei o valor de X. Agora eu vou pegar esse 2 mais Y, ou Y mais 2, ó, Y mais 2, que vai ser igual a esse elemento aqui, ó, correspondente, que é igual a 1. Isolando o Y, vai ser 1, esse mais 2 vem pra cá, menos 2. Y, você deve 2, tem 1, paga 1, fica devendo 1. Y igual a menos 1. Agora a pergunta é, quanto é X mais Y? Então eu vou fazer aqui, ó, X mais Y, X é 3, mais o Y, que é menos 1, negativo, abre um parênteses, coloca dentro, fica assim, ó, mais vezes menos, menos 1. 3 menos 1, 2. Então X mais Y é igual a 2. Isso está na alternativa B de bola. Já era, deixa o like, se inscreve aqui no canal e compartilha. Eu vou trazer a resolução das outras questões também. Beleza? Um abraço, até a próxima aula. Tira o print aí. 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 Obrigado.